Olá, muito boa noite, você já está assistindo Consumidor em Pauta e você sabe que esse é um programa de utilidade pública que a TVE, a nossa TVE, leva ao ar diariamente de segunda à sexta-feira, então vocês podem chegar às 18 horas, se vocês já não estiverem assistindo a TVE, ou então vocês ligam às 18 horas e ficam até às 18h30 e seguem depois com a programação da TVE, que é ótima, é excelente, diga-se de passagem. Então vocês estão assistindo o Consumidor em Pauta, que trata exclusivamente dos direitos que nós temos, todos os direitos que nós temos são tratados aqui, claro que tem algum que não, mas praticamente todos os direitos que nós temos são tratados aqui no programa, entre 18 e 18h30, diariamente, segunda à sexta-feira. E para você mandar a pergunta aqui para o programa é muito fácil, basta você mandar para esses endereços que estão aí na tela, podem mandar para o nosso e-mail, que é esse que está aí, ou então para o nosso WhatsApp, que também está aí. O e-mail é muito fácil, o WhatsApp também, então vocês podem mandar as perguntas para o programa, não precisa ser exatamente para o assunto de hoje, hoje nós vamos tratar de direito previdenciário e nós temos uma estreia aqui no programa, eu já já vou avisar para vocês quem é. mas vocês mandam para cá e a pergunta sobre qualquer assunto, tá bem? Desses que a gente trata, desses que a gente trata aqui no programa. Lembrando, se você quiser assistir ao vivo esse programa também, você clica no TVE Pública ao Vivo e assiste no seu telefone, no seu notebook, no seu computador, onde você estiver, tá? Você pode assistir ao vivo o programa Consumidor em Pauta. Agradecendo a equipe técnica da TVE, que nos faz, eu aqui e o meu convidado, eu aqui na minha casa, né, aqui no meu escritório e o convidado lá no escritório dele, na casa dele, eu não sei exatamente onde ele está, mas daqui a pouco eu já vou saber, já digo para vocês aí. Bem, hoje nós vamos tratar de direito previdenciário e eu tenho um prazer muito grande de receber hoje, pela primeira vez aqui no programa, o doutor Tiago Kidrick, que é professor universitário, é especialista em direito previdenciário, é diretor da Associação Brasileira de Advogados, a ABA, e presidente da Comissão de Seguridade Social da ABA. Boa noite, doutor Tiago, tudo bem com o senhor? Boa noite, Machado, boa noite, telespectadores, um prazer estar aqui, tudo certo, né, estamos com saúde, estamos bem. Está bem, eu fiquei devendo para os nossos telespectadores dizer que o senhor estava em casa, está no seu escritório, então vou ter que esclarecer, né? Estou no meu escritório em casa, tenho um escritório aqui, um home office em casa, né, e gravando aqui diretamente da minha residência. Que coisa boa, é que nem eu então, também tenho aqui, até eu estava falando que se o senhor precisasse de algum livro, tem aqui, mas o senhor deve ter muito mais livros do que eu aqui, eu tenho alguns aqui nas minhas estantes. Doutor Tiago, eu queria inicialmente que o senhor falasse um pouquinho sobre o que a OAB está fazendo em relação à Seguridade Social no Rio Grande do Sul. Por favor, doutor Tiago. Olha, Machado, são tantas atividades que a OAB tem feito pela Seguridade Social no Estado do Rio Grande do Sul, até a Comissão de Seguridade Social da OAB teve tanto destaque nesses últimos anos que foi alçada a comissão permanente dentro da OAB. Então, a OAB tem um trabalho legislativo muito forte, a OAB do Rio Grande do Sul, desde a reforma da Previdência, fazendo emendas, atuando com parlamentares, agora na MP 1045, aquela MP que quer praticamente acabar com a gratuidade dos processos, a OAB e a sua Comissão de Seguridade Social atuaram firme para que o relator alterasse, tirasse os artigos que tratam da gratuidade, só para dar um exemplo, a pauta legislativa, a pauta junto ao INSS, agora a OAB inaugurando 14 postos avançados em todo o Estado do Rio Grande do Sul, o Estado que tem mais postos para atender a advocacia, o atendimento exclusivo à advocacia, que na verdade é uma forma de atender também o cidadão que procura o advogado para receber seus problemas, né. Na própria OAB Cubo foi inaugurado o posto avançado do INSS. Também a pauta judicial da OAB, a OAB atuando nos temas aí no TRF de grande interesse nacional. Enfim, Machado, olha a atuação da OAB no direito previdenciário no Estado do Rio Grande do Sul tem sido um exemplo, eu tenho a honra de estar aí à frente da Comissão de Seguridade Social, e já com mais de 200 colegas previdenciaristas liderando esse time, para essa atuação em todas as áreas que implicam o direito previdenciário em prol da cidadania e também dos advogados, os advogados que representam quem precisa, que é a população brasileira. Que bom! Eu tenho um prazer enorme em ter aqui no programa do OAB hoje, a partir de hoje, o doutor Tiago Kidrick, a doutora Luciana e o doutor Luiz Gustavo. São os especialistas, os nossos grandes especialistas em inseguridade social, que falam aqui no programa sobre as atividades que eles desenvolvem na defesa da nossa previdência social. Meus parabéns, doutor Tiago, por tudo isso que o senhor está fazendo aí, por tudo que a OAB tem feito, pela sua ascensão à direção da ABBA também. Eu fico feliz com isso, fico muito feliz com isso. Eu tenho aqui, doutor Tiago, a dona Lídia, que mora na cidade de Gravataí, ela manda o seguinte recado. E eu acho que a isso já pode ser incluído também, porque já faz parte do programa. Muito obrigado a todos os advogados, ao apresentador e toda a equipe por esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Muito obrigado, dona Lídia aí de Gravataí. A gente fica muito feliz com isso. É bom a gente, de vez em quando, dá uma massageada no ego assim, não é, doutor Tiago? É bom, é bom. É um serviço de utilidade pública que o programa presta, aí trazendo informações à população, informar a população, né, que tem tantas dúvidas acerca dos seus direitos e contando aí com o apoio dos colegas advogados aí de todo o Estado do Rio Grande do Sul. Parabéns ao programa. Obrigado, dona Lídia, né? Eu estou falando aqui pela primeira vez, mas já me sinto também felicitado. E o senhor pode ter certeza absoluta que o senhor vai ficar muito tempo aqui, porque esse programa é feito só por pessoas que realmente conhecem a matéria. Tem uma primeira pergunta aqui que eu já vou fazer para o senhor, doutor Tiago. A pergunta vem da cidade de Cachoeirinha e quem nos manda é o senhor Ricardo. Ele diz o seguinte, encaminhei minha solicitação de aposentadoria por tempo de contribuição junto ao INSS em julho de 2017. O resultado ficou para outubro e até agora não falaram nada. Quando sair o valor vem corrigido? É isso que o senhor Ricardo está preocupado, doutor Tiago. É uma preocupação legítima nessa demora dos processos administrativos e mesmo os judiciais do INSS. Eu, inclusive, vou ter uma reunião com o próprio presidente do INSS e uma das pautas para essa reunião que vai ocorrer nessa semana é a demora dos processos administrativos. E que é algo assim que está cada vez aumentando mais, embora se façam lá dentro mutirões, os processos estão demorados mesmo. Mas eu quero tranquilizar o nosso telespectador, dizer que o seu benefício previdenciário, quando for concedido, ele vai vir atualizado, sim. E se ele for concedido com uma DIB lá de 2018, vão ter os reajustes anuais em cima do seu benefício. E sobre os atrasados, também vai haver a correção monetária dessas parcelas que vão ser pagas posteriormente. Então, tranquilizo em relação a isso. Em que pese, essa correção monetária aí cada vez vai mudando um pouquinho a forma como ela é. Os advogados discutem muito isso há muito tempo. Teve o tema 810, que recentemente estipulou a forma de corrigir todos os débitos. Porém, agora o Machado tem uma PEC, que é a PEC do parcelamento dos precatórios, que de novo quer mexer na forma de corrigir os atrasados do pessoal. Eles querem fazer com que os atrasados sejam corrigidos de uma forma mais tímida, digamos assim. E aí a gente já fez uma nota, inclusive, a UAB já fez uma nota contra essa PEC, porque a gente entende que tem que ser, os precatórios têm que ser pagos à vista, como são previstos pela Constituição, sem exceções. E dentro dessa PEC também está a mudança da correção monetária, que a gente defende que tem a ser a inflação totalmente recomposta para o cidadão, não é Machado? É, isso sem falar nas coisas que eu já sou aposentado há muito tempo do INSS, sem falar nas coisas que mudaram muito agora com a reforma da Previdência. Mas isso aí é um assunto para a gente tratar com mais calma, doutor Tiago. Tem a pergunta aqui do senhor Moacir, que mora na Restinga, aqui em Porto Alegre. Ele diz o seguinte, dei entrada junto ao INSS do meu pedido de aposentadoria no dia 9 de outubro de 2017. Protocolo de requerimento, número tal, e diz assim, até o momento ainda não deram resposta, pois estou com câncer de próstata. Fiz radioterapia no Hospital de Clínica de Porto Alegre, mas o câncer está voltando e não posso trabalhar, por isso estou recorrendo a vocês, já que corro o risco de morrer e não me aposentar. Muito obrigado. Meu nome é Moacir dos Santos da Fontoura e a data de nascimento do seu Moacir é 16 de 8 de 1962. E daí, doutor Tiago? Veja, mais um problema... É triste ver isso, né? Essa demora... Pessoas aí com situação de doença grave e tendo que aguardar com o seu benefício para ser definido. E pelo que ele está relatando aí, parece que ele tem o pedido somente na via administrativa, somente lá no INSS. Aí nós temos vários remédios que ele pode utilizar. Tem o mandado de segurança por essa demora, se for administrativo mesmo, né? Não sei se ele tem processo judicial, mas se for só administrativo, ele pode entrar com mandado de segurança para obrigar o INSS a julgar o processo dele administrativo. Ou ele pode entrar direto com o pedido, com uma liminar, dizendo que há negativa taxa do benefício dele. Há também essas duas possibilidades que ele pode fazer entrando na via judicial. Se ele já tiver o processo na via judicial e ele não informou aí para a gente, né? O que a gente pode fazer quando a gente tem um processo judicial e a gente tem uma doença grave? Ou a gente fica idoso, ou a gente tem algum problema de saúde que compromete a gente? A gente tem que informar o juiz. Informar ao juiz, levar os documentos comprovando a nossa saúde, para que o juiz acelere o processo, dê uma liminar. E a gente tem que, então, fazer chegar ao judiciário e ao juiz, para que ele possa acelerar o seu processo, dar uma liminar. Isso sim, o processo já está em andamento. Se for administrativo, eu aconselho, no caso, o senhor entrar com um mandado de segurança e pedir a liminar e, no mandado de segurança mesmo, colocar essa situação de saúde também para sensibilizar um julgador que for sorteado aí para julgar o seu processo. Doutor Tiago e Drik, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Mas o nosso intervalo aqui é bem curtinho, doutor Tiago. É só o tempo de o senhor tomar um golinho d'água. E a gente já vai e já volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E hoje estou falando de Direito Previdenciário e estou falando aqui com o doutor Tiago Drik, que é especialista em Direito Previdenciário, Diretor de Seguridade Social da ABBA, que é a Associação dos Advogados do Brasil. E vocês podem mandar as perguntas para nós, porque esse programa é feito de perguntas e respostas, para esses endereços que eu vou colocar aí na tela. Vocês podem mandar para o nosso e-mail ou então para o nosso WhatsApp, que a gente vai receber aqui as perguntas. Elas vão ficar, demoram um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas elas serão todas, todas, absolutamente todas, respondidas. Doutor Tiago, eu tenho aqui a pergunta que vem, é aqui de Porto Alegre mesmo, é da dona Ivete. Ela diz o seguinte, tenho 51 anos e meio, em outubro de 2018 completei 29 anos de contribuição. Desde 2001 trabalho no Correio e desde 2003 com moto. Em 6 de 2014, passei a receber 30% de periculosidade. Gostaria de saber se sobre esse tempo tenho direito a um tempo a mais e se só consigo encaminhar via advogado. Desde já, agradeço pela atenção. Por favor, doutor Tiago. É uma ótima pergunta, até porque eu posso remeter até à história da reforma da Previdência, em que, no projeto original, eles quiseram proibir o INSS de considerar a periculosidade para a aposentadoria, para considerar maior o tempo que a pessoa exerceu. Chava assim, proibição da periculosidade. E essa emenda, para retirar isso do texto, essa proibição da periculosidade, veio justamente do Rio Grande do Sul, da UAB do Rio Grande do Sul, junto com o senador Paulo Paim, e se conseguiu que eles não proibissem a inclusão da periculosidade. Porém, a periculosidade, embora não esteja proibida, a resposta para ela é sim. Somente com advogado, na via administrativa, não vai ser reconhecida a periculosidade. Ela vai ter que tentar na via judicial. E o INSS está numa campanha muito grande para que nada que for perigoso seja mais considerado para fins de tempo especial. Tem até o tema 1031, que está no STJ, discutindo a questão da periculosidade. O INSS entrou com recurso extraordinário no tema 1031, tentando levar isso tudo para o Supremo Tribunal Federal. Então, existe uma discussão bem grande. Em princípio, muita gente com periculosidade está conseguindo na via judicial. Eu tenho vários exemplos a citar, por exemplo, eletricitários, todo o pessoal da segurança, todo mundo que, então, tem risco à sua integridade física, tem que recorrer à via judicial. Estão momentaneamente conseguindo, mas existe uma força muito grande para que se feche essa porta. Então, resposta sim, pela via judicial, mas tem que pedir antes no INSS, nem que seja para levar aquele não que a gente sabe que a via administrativa é obrigatória de ser requerido antes do judicial. Vamos lá para a pergunta que nos chega da cidade de TAPS, doutor Tiago, é da dona Janice. Ela diz o seguinte, já que o senhor falou em reforma da Previdência, ela gostaria de saber como fica a situação de quem tem 51 anos de idade e quase 20 de contribuição com a reforma da Previdência. Como é que fica, doutor Tiago? Eu acho que fica, tem que sentar e chorar, porque ficou muito complicado, né? E rezar para que não tenha nesse meio tempo, porque como ela falta bastante tempo até a aposentadoria dela, pode ter outras reformas no meio desse caminho, né? Porque agora nós temos uma regra geral, que é uma idade mínima de 65 para o homem e 62 para a mulher, com 15 anos de contribuição, bem verdade, mas a idade é que pega nesse... E umas regras de transição, mas como ela tem apenas 20 anos de contribuição, ela não entra nessas regras de transição, eu sugiro a ela fazer um planejamento previdenciário e também torcer, eu falei brincando a questão de rezar, mas torcer para que não tenha outras reformas para dificultarem mais, porque falta muito tempo ainda para ela. Fazer o planejamento previdenciário, mas com um olho na informação, nas novas alterações legislativas que podem ocorrer. A próxima pergunta é da dona Marlene, ela mora na cidade de São Leopoldo, lá onde mora meu filho também, meu filho mais moço, um doze, né? Meu marido completou 65 anos em março de 2020, diz a dona Ivone, e ele já tem muitos anos de contribuição. Disseram que é para ele pagar um mês, esse ano, e depois só no ano que vem, em janeiro. E ela quer saber, a dona Marlene, ela diz o senhor Leopoldo, se isso está certo, doutor Thiago. Com relação, então, ao que ela está nos colocando aqui, ela diz que ele tem tempo de contribuição, mas não diz quanto tempo ele tem, se é suficiente para uma aposentadoria, imagino que não seja o suficiente, e que, de novo, ela tem que fazer um planejamento previdenciário para fins de aposentadoria. Isso que aconselharam ela, aparentemente, é para que ele mantenha a qualidade de segurado, fazer essa contribuição anual, para que ele não saia do sistema do INSS, e venha poder ter um auxílio doença, algo do gênero. Então, eu acho que ela tem que verificar quanto tempo ele tem, para ver se ele está próximo à aposentadoria, de repente, pagar mais as contribuições que faltam, para isso, ela precisa fazer um planejamento previdenciário, para saber certinho o caminho a trilhar. Mas isso que ela perguntou se está certo ou não de fazer essas contribuições esporádicas, é só para manter a qualidade de segurado, não sair fora total do INSS, e se ele vier a ficar doente, solicitar um auxílio doença ou aposentadoria por invalidez. Que agora mudou o nome, né? O auxílio doença é o auxílio por incapacidade temporária, e aposentadoria por invalidez é benefício por incapacidade permanente. Que coisa, né? Vou dar umas laranjas, né, Tássio? Mas a coisa continua tudo igual. O senhor Sérgio, lá de Sapucaia do Sul, manda dizer o seguinte, um dos raros programas de qualidade na TV aberta. Muito obrigado, senhor Sérgio. O senhor nos deixa extremamente felizes, dizendo uma coisa dessas. Fiz os meus cálculos, e, aliás, pelos meus cálculos, quando eu completar 65 anos de idade, terei 20 de contribuição. Tenho 58 anos, e gostaria de saber como fica a minha situação com a reforma. Certo. O senhor vai se aposentar, então, está certo, com 65 anos, se não tivermos outra reforma nesse meio tempo, né? Porque o senhor tem 58 anos. A idade é um requisito, então, agora fundamental na regra geral, nova regra, nova previdência, homem 65 anos, o senhor já tem o tempo necessário, então, já tem 28 anos, agora eles colocaram a idade lá em cima, mas o tempo é reduzido, e aí fica a questão de qual o valor que o senhor vai receber. O senhor vai se aposentar com 65 anos? Pela regra atual, sim. Mas, para o senhor saber o valor, para o senhor ter 100%, vai ter que chegar a ter 40 anos de contribuição. Então, quanto mais tempo o senhor tiver, mais vai se aproximar do valor de 100%. Então, aconselho também o senhor a fazer isso que já falei em outras perguntas, o planejamento, para não ser surpreendido com o valor quando chegar aos 65 anos e for requerer a sua aposentadoria. Bom, o senhor já notou, doutor Tiago, que as nossas perguntas aqui são muito recorrentes, então, elas são muito parecidas, às vezes. Mas, eu tenho aqui a pergunta do senhor Júlio, de Novo Hamburgo, mas eu faço todas elas, porque elas realmente chegam para o programa e eu faço para que o advogado tenha a oportunidade de responder. A pessoa fica contente com a resposta quando é feita exatamente para ela. O senhor Júlio, por exemplo, lá de Novo Hamburgo, diz o seguinte, Fiz um pedido de aposentadoria por idade a um ano e dois meses. Me chamaram duas vezes para fazer xerox dos meus comprovantes de pagamento. Tudo em ordem, mas não me aposentaram até agora. Tenho 15 anos e 5 meses de contribuição e 66 anos de idade. E ele quer saber, o senhor Júlio de Novo Hamburgo, doutor Tiago, se ele deve entrar na justiça. É mais uma pergunta da questão da demora do INSS. Como eu já disse em uma outra pergunta, posso repetir, é a possibilidade, quando há uma demora muito grande na via administrativa, de se entrar com o mandado de segurança para que o juiz diga para o INSS, qual é? Vai aposentar ele ou diga que não para ele poder entrar com o processo judicial, né? Então, dependendo de quantos meses, Machado, ele está aguardando? Ele entrou... Aposentadoria, ele entrou há um ano e dois meses. Há um ano e dois meses. Então, já tem um tempo suficiente para o INSS dar a resposta. Então, já é passível de mandado de segurança. E até da negativa taxa, que é aquele pedido direto, né? Que é uma tese para quando a pessoa não quer entrar com o mandado de segurança, sim fazer o pedido diretamente pela demora excessiva do INSS. Então, existem essas duas possibilidades para ele, se ele não quiser, então, continuar aguardando a decisão administrativa. Estou falando sobre o direito previdenciário e comigo está o doutor Tiago Idrich. E a pergunta agora é da cidade de Estância Velha, e quem nos pergunta é o Sr. Flávio. Estava em auxílio doença desde 2002. Me chamaram para a perícia em junho de 2020 e me liberaram. Antes disso, o INSS já tinha sido condenado à reabilitação. Queria saber se podem me liberar simplesmente assim ou se já tenho direito a me aposentar. Tenho 16 anos e 9 meses de contribuição, mais os 18 anos de auxílio doença. Estou com 60 anos e estou desempregado. Certo. Primeira coisa que o tempo em auxílio doença para o Sr. contar como tempo de contribuição, ele tem que ser intercalado entre pagamentos. Então, mesmo que o Sr. esteja desempregado, se o Sr. fizer contribuições, aquele tempo é incorporado e aí o Sr. passa a somar o tempo que o Sr. tem de carteira e o tempo de auxílio doença. Essa soma não deu 35 anos, então ainda para todas as regras de transição tem que ter 35 anos. E para a regra geral tem que ter aquela idade mínima de 65 anos. Existem algumas transições com idade menor, soma de pontos com idade, transição idade, a transição do 100% de pedágio, a transição de 50% de pedágio, teria que verificar aí, mas o Sr. provavelmente vai ter que trabalhar 35 anos e uns quebrados por essas regras de transição. Então, vai passar um pouquinho dos 35 que o Sr. vai ter que pagar. Está desempregado. Tem outra questão aí, que é a questão que o Sr. coloca da reabilitação profissional. O Sr. pode, o INSS não poderia ter liberado dessa forma, eles têm que fazer a reabilitação em que pese na maioria das vezes não o façam. Então, o Sr. pode tentar ir para este lado do benefício por incapacidade, tentar entrar com um novo benefício por incapacidade dizendo que não foi reabilitado. É um processo mais complicado. Ou o Sr. pode fazer esses pagamentos que faltam, ver qual das regras de transição o Sr. chega antes para se aposentar e não falta muito tempo. Então, teria essas duas possibilidades, tem que ver a sua situação de saúde para ver a questão do benefício por incapacidade, fazer uma avaliação melhor. Eu acho que, assim, a grosso modo, à primeira vista, o caminho mais rápido vai ser pagar esse pedágio e uma das regras de transição, claro, se o Sr. dispuser de recursos aí para mesmo desempregado fazer esses recolhimentos. doutor Tiago Drik, tive um prazer muito grande em tê-lo aqui conosco e o nosso programa já está com seu tempo esgotado. Eu agradeço imensamente a sua participação e lembro que nesta segunda-feira eu estarei de volta aqui. O Sr. volta sempre, viu, doutor Tiago? As portas estão sempre abertas aqui para o Sr. Lembro que nesta segunda-feira eu estarei de volta aqui às 18 horas para tratar de mais um consumidor em pauta. A todos vocês muito obrigado, um bom final de semana e até lá! Tchau!